E aí, gente, tudo bem com vocês? A aula de hoje vai demonstrar como utilizar o aplicativo que eu indiquei na aula passada. Chama-se Cômica. Mas, pra falar um pouquinho mais sobre quadrinhos, eu queria dizer que existem outras maneiras, além da convencional, de fazer o desenho quadro a quadro, e que, sinceramente, eu não sou muito boa pra ficar repetindo um desenho várias vezes, sempre que eu vou fazer quadrinhos, o meu primeiro desenho sai bem bonitinho, bem feitinho, mas os outros vão saindo mais feios, mais relaxados, então eu não tenho muita paciência de repetir os desenhos pra fazer os quadrinhos. Eu sei que muita gente tem, isso é uma arte incrível, mas o que eu vou explicar pra vocês e o que eu vou fazer as fotos que vocês tirarem. É claro que você precisa ter na mente uma história linear. Então, o primeiro passo pra você fazer esse exercício e esses quadrinhos que eu estou propondo, o primeiro passo seria tenha uma história linear, ou seja, que tenha início, meio e fim. Pode ser uma historinha curtinha, pode ser uma piada, pode ser o que você quiser, mas tenha essa história do início, meio e fim bem definida. O segundo ponto é o seguinte, utilize um bom aplicativo, um aplicativo que combine bem com as suas necessidades. Mas existem outros aplicativos que também transformam fotos em desenhos. Por exemplo, tem o Cartoon Camera, o Fotolab, o Mirror Emoji, o Moment Cam, esse é bem famoso, inclusive, o SketchMe, entre outros. Mas, nesse vídeo aqui, eu vou explicar pra você como utilizar o Comica. Então, fique de olho. Desejo a você bons estudos e aquele abraço. Bem, gente, o nome do aplicativo é Comica e eu já baixei no meu celular. Baixei lá no Google Play, tá? Seleciona, então, aqui. Ele vai aparecer pra vocês três alternativas, Gallery, Câmera e Multi. Então, vamos começar pela Gallery. Ele vai acessar a galeria do seu celular e você pode utilizar a foto que você achar melhor. Então, ó, eu vou mostrar alguns trabalhinhos que eu já fiz usando esse aplicativo. Olha que bacana! Tem vários estilos aqui, como você pode ver. Tem o estilo Cartoon, tem o estilo mais Pop Art, tem só um sombreado sem cor, o Sketch, fica aí a seu critério, né? Aí, ó, vou escolher um pra gente fazer junto, só pra você entender melhor. Vou pegar aqui, ó, o Mídia. Então, eu vou pegar todas as mídias do meu celular. Não é pra ficar olhando, não, aqui, ó. Mas eu quero pegar, então, essa, sei lá, essa foto aqui dessas plantinhas, por exemplo, né? Selecionar a foto. E aqui, então, nós vamos ver os modelos de desenhos que ele pode transformar. O primeiro modelo é o Cartoon. Olha lá, ó. Já ficou um traço parecido com os quadrinhos. Se você desejar esse, é só vir aqui nessa setinha e selecionar. Mas existem outros modelos, como o Comic, ó lá, o Flow, que deixa um pouco mais leve, mas com um tom de pintura. Tem esse outro aqui, que fica em tons sépias, né? Tem esse outro aqui, que é mais colorido, tal, mas também parece uma arte, um desenho, né? Esse daqui, que é como se fosse uma caneta. Tem o Marker, que é o marcador. A Pop Art, que fica com aquelas cores combinadas, amarelo, vermelho, azul. Tem aqui também, ó, esse Glam, que é um Glamour, deixa aí com um charme especial. Esse daqui, o C-Marker. E o Sketch. O Sketch é esse que parece um lápis, tá vendo? Quando você terminar a sua escolha, aí você vai apertar aqui essa setinha e é aqui que aparecem algumas coisas, algumas opções bacanas. Por exemplo, aqui, ó, tem aqui os balõezinhos, diversos balõezinhos que nós já estudamos, né? Pra fazer aí a sequência, tanto de pensamentos, de falas, tem de grito, tem de narrador, tá vendo? Ou a gente pode escolher também, olha aqui, ó, o sticker, que são aquelas onomatopeias, que eu já tinha ensinado pra vocês também, ó. Né? As onomatopeias imitam os sons. E aí, ó, a gente pode escolher, inclusive, as onomatopeias em preto e branco. Tem as coloridas e também tem as em preto e branco. Outras coisas. Eu posso também fazer da câmera direto. O que que é o da câmera? Você acessa a câmera do seu celular. Olha lá. Por exemplo. E... Então, tira uma foto. Do jeito que você achar melhor. Tá vendo? E aí, você pode ou repetir ou apertar OK para confirmar. Eu quero essa daqui desse jeito aí, ó. Com esse dente aí de fora. Agora, eu vou selecionar o tipo de arte que eu desejo para esta foto. Olha lá, ó. Sempre... Ao selecionar, veja com calma os detalhes. Se eles ficaram bons. A arte para a sua sequência de fotos, né? Uma coisa importante é a seguinte. Se você escolheu um estilo desses aqui, por exemplo. Se eu escolher esse aqui, sketch. Né? Eu vou escolher esse até o final. Ou seja, todas as historinhas do meu... Do meu... Da minha história em quadrinhos. Ela vai ter o sketch. Agora, eu estou fazendo aqui um texto só para vocês verem. Né? Esse texto... Esse balão que eu escolhi é um balão de narrador. Então, eu vou colocar lá. Era uma vez. Tá vendo? Olha lá. E aí, eu posso posicionar onde eu achar melhor. Vamos ver um local para ficar. E aplicar. Tá vendo? Agora, é só salvar. Bacana, né? Agora, eu vou mostrar para vocês a última opção. Que é a opção para multi. Que aí, tem tudo a ver com a... Com a proposta da atividade. Então, eu vou escolher aqui a opção multi. Olha que legal. Ele já desenha os quadrinhos para você. E você só vai posicionando as coisas e as falas também. Claro, né? Então, eu vou pegar esse daqui, ó. Olha lá. Peguei esse daqui de três modelos. Tá vendo? Então, ele já dá a dica. Assim que abre, ele já mostra uma mãozinha. Não é clicando. Quando eu clico num quadrinho, ele já vai abrir a opção para eu usar. Olha lá. Olha aqui que legal. Para eu usar as minhas artes. Olha lá. Ele também pode fazer isso com as fotos, ó. Mas eu já tinha salvo, né? Então, eu deixei aqui, ó. As plantinhas, então, vão falar alguma coisa aqui. Por exemplo. Tá muito calor. Pronto. Olha, a pobre da planta, ela tá pensando no calor que ela tá sofrendo aí. Ó. Aperta para aplicar e aperta para salvar. Beleza. Olha lá. Nosso quadrinho tá pronto. A primeira plantinha. Aí, eu vou para o segundo quadrinho. E eu vou fazendo a mesma coisa para os outros também, ó. E... Aí, ó. Ficou bonitinho, hein? Pronto. Meus quadrinhos estão prontos. Olha aí. Tem apenas três quadrinhos, mas já tá bem legal. Entenderam? Agora é a vez de vocês. Quando vocês fizerem isso, vocês podem tanto baixar. Tá vendo aqui? Tem uma setinha para baixo. Vocês podem baixar no seu celular ou compartilhar. Eu quero compartilhar esse daqui. Vou compartilhar, por exemplo, com o pessoal... Sei lá. Vou compartilhar comigo mesma. Pronto. Mandei para mim mesma. Já tá aqui, ó. Que bacana, hein? Eita. A internet não tá lá muito boa, mas a ideia é essa. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E vamos lá. É com o treino que a gente faz a coisa boa acontecer. Desejo a vocês bom trabalho e aquele abraço. Tchau, tchau.